A CIDADE NO BRASIL É bonito, não é? O quê? Este sítio. Esta terra. Tu. Tu és um romântico. Sim. Acho que tem de ser, não é? Foi a vida que eu escolhi. Mas tu gostas... Gostas mesmo disto aqui? Adoro. Os arrozais, o mar logo aqui ao lado, até os mosquitos. Mas nunca te imaginaste viver noutro sítio? Não. Nem nunca pensei nisso. Eu tenho tudo aquilo que eu quero aqui. Está bem, mas se calhar isso está-te a impedir de conseguir uma coisa maior. Tipo o quê? Renato, tu és muito especial. Tu és inteligente e és muito sensível e isso é raro. E se calhar devias deixar Alcácer e procurar um voo mais alto. E tu? E eu o quê? E tu? Onde é que ficavas nesses meus voos mais altos? Renato, eu sei esperar. Eu só não quero é que tu te impeças de viver da tua vida. Sei lá, tu podias estar a estudar em Londres, em Nova York. Não gostavas? Não. Não gostava. Porque tudo aquilo que eu quero eu tenho aqui. Tu. Está bem, mas eu não quero que tu desistas de procurar uma oportunidade. E se ela aparecer... Mas eu não vou desistir, Alice. Eu acabei de entrar na maior aventura da minha vida. Eu escolhi esta aventura. Eu escolhi vivê-la contigo. Eu penso em ti, no que é que pensas. Eu penso em nós, nas tais diferenças. Achei que tinhas outras respostas. Achei que amavas... Queres ir para a minha casa? Renato, eu acho que é um bocadinho de cedo. Desculpa. Desculpa. Eu abusai, não foi? Não, 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 não. Desculpa. Renato, tu não abusaste. É normal. Eu só quero levar as coisas com mais calma. Eu quero que quando aconteça que seja especial. Claro que sim. Claro que sim. Desculpa. Não me peças desculpa. Para. Vais ver que vai valer a pena. Tenho.